Fala galera, tudo bom com vocês? Espero muito que esteja no vídeo de hoje, eu trago uma edição super legal e super, super fofinha Que a edição é rostinhos no seu cotidiano, o que que é isso? Você vê um exemplo, você vê um sorvete, tá ali, bem, você tira uma foto, você coloca rostinho nele, uma carinha nele, seus dedos, enfim Enfim, utilizando a aplicativo PixArt, tá bom? É uma edição, porque não teria como você, assim, colocar na prática, né, um rostinho no seu sorvete Você não iria desenhar e nem colar, iria estragar o seu sorvete, mas enfim, é só tirar a foto e ficar muito fofo, qualquer coisa fofa que você vê Um sorvete, uma florzinha, até mesmo uma árvore, o que seja, gente, cupcake Enfim, que fosse fofinho, você já ia lá e colocava um rostinho, eu acho muito lindo isso É, então se você quer aprender a como fazer esse vídeo, é, a como fazer essa edição, vai continuar assistindo esse vídeo E antes de eu pedir pra rodar a vinheta, eu quero que vocês já deixem o like, porque o vídeo é muito legalzinho, é muito fofinho É, então deixa o like, tá bom, gente? Já se inscreve no canal, se calma, né, se você não for inscrito e roda a vinheta Gente, depois de nós estarmos com o aplicativo PixArt aberto, vamos no mais 20 E vamos em editar para adicionarmos, né, a imagem que a gente quer Bom, gente, eu escolhi a imagem de um sorvete, vou colocar roxinho em um sorvete, fica muito fofinho, gente Você tem duas opções A primeira opção, eu vou fazer com as duas opções, tá bom, gente? A primeira opção, que é um pouco mais trabalhosa, mas também fica bem legal Isso aí você só aprender, né, a desenhar Eu não gosto muito dessa opção, porque eu não sei desenhar, mas Pra quem gosta de fazer a criatividade Você vem aqui, né, no... No... Você entrou ali, opa, nem expliquei Mas enfim, você vem aqui desenhar Deixa nesse pincelzinho aqui, deixa mais ou menos desse tamanho Deixa eu ver aqui É, deixa mais ou menos desse tamanho E começa a desenhar Eu vou botar aqui um exemplo Aqui assim, pra ver a boquinha Vermelho não, porque já é... Deixa eu ver aqui, assim Ó, minha boquinha tá bem feinha, parecendo um R torto Ou então vou fazer tudo de preto, sei lá Enfim, a criatividade é sua Mas eu não sei desenhar muito bem, né Então é triste pra mim isso Devenhar assim, na prática, não sou muito boa, não Aproximar aqui Mas eu vou tentar, tô tentando fazer aqui, né Não liguem Para o meu sorvete com rostinho defeituoso Só pra explicar pra vocês como ficaria mais ou menos Ó, o narizinho do meu sorvete Enfim, aí agora, né É a pura criatividade que você pode usar aqui Cadê? É a pura criatividade Vou colocar aqui, vou deixar a bochechinha dele meio vermelhada Ó Bem vermelhadozinho, bem fofinho Voltamos aqui pro preto Enfim Eu tô só dando ideias, tá bom Isso é bom pra, se você sabe desenhar as verdades É bom até pra fazer capinhas Tipo, fazer suas próprias capas de telas de bloqueio Capa pra celular, enfim Aí você aqui, você vai E vai de acordo com, né Com a sua criatividade Você pode até colocar os bracinhos aqui, ó Não ligam, tá bom Pras minhas mãos super defeituosas Com três dedos somente Ó, fica tão fofinho, rapaz Dá vontade até de abraçar, não é mesmo? Fica bem fofinho Ó Aí ficou assim, você vem aqui E salva Esse é o modo manual Fica tão fofo, gente, ó E agora eu vou fazer a mesma coisa Sendo que agora no modo dos adesivos Você pode fazer esse Agora eu vou adicionar de novo a foto E agora nós vamos adesivos Adesivos, desculpa E procuramos o exemplo Boca Só coloca o seu nome, boca Ó, vai aparecer Várias bocas Tá vendo, ó Assim, boca de verdade Como essa, como essa Antes de colocar não, né Até porque é como se fosse desenhos animados, né Eu Aí você sai pesquisando, gente A boca que te agradar Você vai e coloca Bom, teve essa daqui Aqui em cima, ó Gostei dela Deixa eu carregar Carregou Ó Coloca aqui Agora você pode vir aqui Em adesivo de novo Pesquisar por Olhos No caso Ó, eu vou colocar óculos só Porque aqui No caso eu vou colocar óculos só, né Eu vou colocar um óculos aqui nele Nesse Vai ser um sorvetezinho Não vai ser uma sorvetezinha E aqui é um modo que Digamos que Fique mais expandido Tá bom, gente? É um modo que Digamos que seja mais expandido Que fique mais legalzinho Mas lá o manual fica bem fofinho Muito fofinho mesmo No manual O manual é mais pra fofinho Esse aqui é mais pra desenho animado E tal Fica bem mais animado O manual é mais pra fofinho Agora você coloca aqui nariz Caso apareça nariz Um nariz legal Caso não apareça Vai ser, né Um sorvete sem nariz Aí você vai pesquisando Vários nariz Tem várias coisinhas aqui, né Quando você coloca nariz Aparece mais Animais aqui Animazinhos Não vou colocar um nariz Assim tipo real, tá Deixa eu tentar Colocar esse daqui Parece mais um coração De cabeça pra baixo Mas, né Deixa eu tentar É, deixa assim Deixa esse Que é pra Nossa sorvetezinha Não ficar sem nariz Aí agora você pode Você expande Sua criatividade O máximo que você conseguir Você pode até Colocar Não sei Você pode colocar tiara também Deixa eu colocar tiara Deu um bug aqui Tiara Parecem, né Mais coroazinhas Enfim Você pode colocar O que você quiser Deixa eu colocar aqui É um menino Mas por que não, né Fica bem fofinho Gente Bem fofinho mesmo Sobre os braços Eu não sei se vai ter Você coloca aqui O braço Eu não sei se vai ter Um braço Em desenho Animado Ó, tem Esse daqui Por exemplo Você vai vir aqui Né, ó Apaga Bem lindinho Agora colocar o outro, né Pra ele não ficar feio Um brafinho Fica meio estranho Vou colocar assim E apaga assim Com o dedo leve Ó, esse também Fica bem fofinho Tá vendo, gente? Dá vontade de agarrar Vê, vem aqui Salva Ou seja, gente Como vocês viram Agora eu vou fazer A comparação dos dois Tá bom? Vou mostrar pra vocês Como ficaram os dois É, bom Esse ficou assim Bem fofinhozinho E esse ficou assim Ó As duas ficam bem legais Aí você pode Não só no sorvete Você pode Tudo que você vê Ou seja, uma foto Sei lá Você vai numa folha Você vai numa flor Você vai até no travesseiro Se você quiser Fica muito, muito fofinho Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje, né Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem o que tem que fazer Deixem um like Se inscrevam no canal Caso ainda não Não são inscritos Só tem um pesquisado Tem aparecido assim Esse vídeo Então esse foi o vídeo Beijo, gente E até o próximo vídeo